Olha o Maxson, tem muita força no lateral, levanta, passou por todo mundo e me andou de prima! É o gol, seu vindo! Gol! Um gol vasco! Do craque do time, canhotinha, de prima, fundo no gol! E o lateral do Maxson funcionando, Nenê número 10, abre o placar em São Januário e acima, Nenê! O Jorge cortou, liberou para o Andrézinho, arrumou, bateu direto, o balaço defendeu Marcos! Vamos ver quem chega primeiro, o Maxson chega, chegando junto também, o Rodrigo perdeu, bola na área, rolou para trás e chute para o gol! Bola para fora, chute pela linha de fundo, se lamentando Valber, chegada perigosa, aí a bola comprida, a bola esticada, o Maxson não ganhou na corrida, o Rodrigo passou direto! Falhou o Rodrigo ou o Lofredor? Aliás, o Rodrigo tem falhado constantemente, ele deu contra o Atlético, contra o Atlético ele foi muito mal! O kick da bola, Lúcio Flávio se manda, vem Paraná, Lúcio Flávio bateu, espirra na defesa e vai para fora! É escanteio para o Paraná! Olha aí que lance esquisitão, passou por cima do Luan e depois o chute do Lúcio Flávio! Se vai no gol, o Martins Silva estava vendido já do lance! Diguinho para o Andrézinho! Boa jogada para o Jorge Henrique, dominou, Nenê bateu para fora! Pela linha de fundo, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Autorizado, correu, ela vem centrada, o desvio! Gol! O passo do Paraná! Desvio na primeira trave! O Martins ficou paradão, paradão e a bola entrou no canto esquerdo dele! O Paraná empata o jogo em São Januário! Basso número 5! 1 para o Basco! 1 para o Basco! Paraná de novo, lance para você, foi contra do Jorge Henrique, foi gol do Basso! Depois a gente vê, porque agora assina Basso! Assina que o gol é seu! Objetivos da temporada, Copa do Brasil! Olha o Leandrão de cabeça para trás! Nenê matou no peito, botou, levou na linha de fundo, levantou, passa por todo mundo, Leandrão puxou! Aí o Nenê, foi para cima, Nenê tem espaço, pode bater para o gol, levou demais, passou mais um! Tocou pelo alto o Andrézinho, dominou, bateu o desinho lá, trave! Voltou para o Leandrão, para fora! Chega e chega o Vasco! Olha mais um alambar aí, ó! Andrézinho, carinho, trave depois da jogada do Nenê! De novo lance, ele vai embora, conduz, poderia ter batido, preferiu conduzir de novo, e acha o Andrézinho na boa! Uma boa travessão! A melhor jogada do Vasco, Daniel, porque o Nenê teve tranquilidade para conduzir a bola, esperando o melhor momento dentro da sua habilidade, da sua capacidade técnica, participou bem do jogo, o Andrézinho se movimentou para receber, fez uma boa finalização. Quando esses dois entram na partida, e quando o Vasco tem tranquilidade para escolher a melhor jogada, a gente vê lances como esse. Quase, quase, o Vasco faz de segunda em São Januário. Ainda o Willian, levantou na área o Leandrão! Para a zona! Olha o Leandrão aí! De novo o lance para você, bola do Willian! Vários ângulos para você curtir a finalização do Leandrão. Vai para a bola do Leandrão, um balaço, passa por cima do Martins Silva. De novo, a chute de fora do Murilo Rangel. E, tecnicamente, o Leofredo, que o Vasco ganha com a entrada do Wader Luce. Pode no ataque, mas não sei se ele vai ter muito espaço para utilizar essa velocidade. Olha o nosso Asla! Eita, meu garoto! Oh, Asla! Presta atenção no serviço. Éder Luiz entregou para o Nenê de prima! Prima, Marcos! Olha para a cobrança, levanta a bola na marca do perante. Rodrigo! Para fora! E a bola passou à esquerda do Marcos. Primeiro futebol clube e o melhor time é o seu. Passa do Bar... Olha a jogada do Robson! Sobrou para ele! Robson botou na frente, limpou o Rodrigo, tocou na boa, Murilo! Gol! Gol do Paraná! Num contra-ataque! Numa espirrada de bola, o Robson, quando viu, estava do mano a mano com o Rodrigo. E viu o Murilo, o Leandrão brigando, ó! O braço bate! Agora a bola espirrada do Robert, ó! O William, a Islay e o William bateram cabeça. Robson se mandou, se livrou do Rodrigo e entregou para o Murilo, Rangel! Bateu de canhota! Fundo no gol! O Paraná vira o jogo em São Januário! Dois para o Paraná! Um para o Vasco! Assina, Murilo! Assina que o gol é seu!